Eu fiz um MBA em 92, 92 a 94, e durante o MBA eu organizei uma visita dos estudantes para o Brasil. Os estudantes fazem, no meio do curso, viagens para algumas partes do mundo e eu queria voltar para o Brasil, porque eu estava com saudade. Então eu ajudei a organizar essa visita e entre os lugares onde eu organizei tinha o Banco Garantia. E nessa visita eu era o tradutor e ajudei a fazer toda a ponte com os alunos. E aí o Jorge Paulo Lema, que eu já tinha tido uma oportunidade de conhecer antes, é uma outra história divertida. No final eu cheguei para ele e falei, Jorge, eu gostaria de trabalhar aqui. Ele falou, tá bom, Hélio, você quer trabalhar na Brahma, nas lojas americanas ou no banco? Aí eu falei, não sabia bem, mas sabia que o banco tinha um charme, eu falei, não, eu quero trabalhar no banco. Ele falou, tá bom, então fale com essa pessoa aqui que vai entrar em contato contigo e vocês começam a falar. Então aí eu já fiz o meu famoso summer job, já fiz o summer job no Garantia, fui o primeiro summer job do Garantia. E aí eu comecei no mundo, vamos dizer, de investimentos, já tinha trabalhado com finanças em uma empresa, fazendo produtos de controladoria, tesouraria e tal, mas não com finanças corporativas e coisas de banco de investimento, que eu nem sabia nessa época o que era direito. Achava que banco era aquele negócio de agência e tal. E aí eu fiz o summer job no Garantia, foi muito interessante, eles gostaram, e aí me chamaram para voltar logo que eu completasse o curso. Então aí eu depois voltei e tive um bom período no banco Garantia. E foi assim que eu comecei nessa área de investimentos e finanças. Pois é, eu era um cara engenheiro, era muito prático, então estudava muito em finanças. E eu me lembro que desde 15 anos de idade eu já assinava a revista The Economist. Eu achava que tinha que entender de economia, para entender para onde o mundo vai, eu tinha essa coisa na minha cabeça, mas eu tinha a cabeça de engenheiro mesmo. E no Garantia e na Calambra eu aprendi uma opção de coisas sobre como você deve olhar a sociedade, olhar a economia e tal. Achava que eu sabia bastante coisa nessa altura. Até que em 97 o banco, com a crise da Ásia, teve um problema de liquidez grave. Em 98 teve a crise da Rússia e tal, o banco acabou sendo vendido para o Credit Suisse. E nessa fase eu tive uma crise existencial do meu conhecimento. Afinal, o que eu não entendi? Tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo encaixar esse negócio. Fiquei que nem um louco, porque eu sempre fui muito questionador, eu acho muito importante ser questionador e sempre fui. Eu falei, o que eu preciso aprender? Comecei a ler uma opção de coisas e por acaso fui bater na Escola Austríaca de Economia, numa livraria do Rio, por acaso vendo um livro que estava lá já há 15 anos na estante, ninguém levou e eu levei, que era o livro Desnacionalização do Dinheiro, do Hayek, que é o Prêmio Nobel de Economia da Escola Austríaca de Economia. E aí eu comecei o contato com essa tal Escola Austríaca de Economia, que fala sobre tanta coisa que é difícil de resumir, coloca o indivíduo como centro em qualquer análise da economia ou de ciências sociais e eu percebi que isso era uma coisa que estava faltando gravemente, era uma peça faltante muito importante. Depois eu vinha perceber que era a peça mais importante. E aí eu comecei a usar isso para investimentos, eu li tudo, li tudo, Escola Austríaca, devorei aquele negócio, e eu percebi que mesmo o pessoal do banco, supostamente os caras mais inteligentes do mercado, não entendiam direito como funcionava esse negócio de banco. Em tese, em teoria, essa coisa de o banco ter o dinheiro dos depositantes, mas ele não tem o dinheiro integral dos depositantes a cada instante, não se entendia bem como funcionava isso. E que o banco dorme e acorda todos os dias insolvente nesse sentido. Então as pessoas não entendiam bem como isso funcionava. E aquilo, isso aí para mim é cheiro de dinheiro. As pessoas mais inteligentes não sabem uma determinada função fundamental, aí tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. E aí eu comecei a me posicionar usando o arcabouço da Escola Austríaca de Economia, que funcionou muito bem. Num determinado momento, principalmente após a crise de 2008, quando eu não só naveguei a alta do ciclo econômico de 2001, 2002 a 2007, naveguei muito bem pela arcabouço da teoria austríaca dos ciclos econômicos, como me fez sair também no momento certo, em 2007, um pouquinho antes do problema que a gente teve em 2008. Então eu fiquei muito agradecido, muito grato a esses heróis do passado, que eu já admirava. E aí eu falei, olha, isso aqui é um troço que eu preciso divulgar. As pessoas que quiserem ler, quiserem aprender, não têm acesso, eu vou disponibilizar esse negócio para quem quiser aprender. E está aí, há 10 anos, divulgando isso e agora falando, inclusive, de investimentos para quem quiser aprender a investir usando o arcabouço da Escola Austríaca. É fundamental. A crise que nós tivemos no Brasil a partir de 2015 é um reflexo primordial do ciclo de crédito descrito pela Escola Austríaca. Então, a partir de 2010, o governo brasileiro quis estimular a economia através de um crédito criado do nada, onde eles, lá, burocratas, direcionam, usam BNDES, bancos públicos e, conforme previsto pela teoria austríaca, isso ia gerar certas consequências. Ia gerar, no início, uma expansão da economia, um agito aí em vendas e tal, mas aquilo daria em uma crise, como deu. Então a gente vive isso. Os Estados Unidos viveram isso entre 2000 e 2007, 2008. Estão vivendo agora um novo ciclo, que também é explicado pela teoria austríaca. Então, se você quer entender ciclos econômicos e fazer investimentos, você precisa entender esse arcabouço da teoria dos ciclos econômicos. Mas a Escola Austríaca não é só isso. A importância é muito maior. A Escola Austríaca, ela explica por que a poupança é fundamental. A gente ouve muito aí no mercado, todo mundo dizia, não, todo mundo tem que gastar, é isso que estimula a economia. E a Escola Austríaca tem uma outra ótica. Tem uma nova forma de ver o mundo, que explica que o crescimento é derivado da poupança. Você abster-se de consumo hoje, para que você possa consumir muito mais lá na frente, através desse investimento de capital. A forma de ver o mundo que a Escola Austríaca traz, é fundamental para você não só compreender o mundo, mas para você colocar a sua vida em linha com esses ensinamentos e tirar o melhor proveito disso. O livro que mais impactou a minha vida foi o livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Rothbard. Ele é um livreto, não chega nem a ser um livro. Mas foi o primeiro livro que eu li, que eu percebi que eu era um economista austríaco, ao ler o livro. E a cada capítulo que passava, parecia que eu tomava um soco de novo conhecimento, de que eu não sabia, de que eu via tudo errado. Parecia que eu estava saindo da Matrix a cada capítulo. A cada capítulo eu saia um pouco mais da Matrix. Eu estava chegando numa porta de saída onde ia haver um mundo novo. Então, por essa característica desse livro, eu acho que foi o livro mais importante que eu já li. É um livreto. Hoje você vai falar, mas é, não tem assim, tanto demais. Mas a ótica que ele coloca, ele escreve como o nosso dinheiro foi deturpado pelo rei, pelo imperador, foi deflacionado de tal forma que hoje é um dinheiro estatal usado contra nós e que causa consequências na economia como um todo. Afinal, dinheiro é metade de todas as transações. Ou você está comprando, está vendendo uma coisa, metade delas é o dinheiro. Se esse dinheiro é manipulado, que consequências isso vai ter? Que consequências isso está tendo? E nesse sentido, esse livro mudou a minha vida. Depende de contra que época você compara. Se você comparar contra o século XIX, colocando de lado o que lá eles faziam com as mulheres, com os escravos e tal, falando de regras sociais, regras econômicas, a gente vive muito mais intervencionismo hoje. Não existia nem passaporte naquela época. As pessoas, o mundo era global, a moeda era uma só, era o ouro. As regras econômicas, não existia defesa da concorrência. As pessoas podiam prender no que quisessem, sem esse controle arbitrário estatal. Nesse sentido, a gente está muito pior. Agora, se você comparar, por exemplo, com a década de 70, com aquele horror que a gente tinha de inflação, intervenção governamental, políticas keynesianas, a gente melhorou. Então, depende muito. Existe muito essa coisa de um pêndulo, de você, o governo, começa a fazer intervenções numa sociedade que já começa com uma certa riqueza. À medida que essas intervenções aumentam, e é inescapável que aumentem, porque ele começa a fazer uma intervenção, dá um outro problema, ele tem vontade de fazer outra intervenção, que dá um outro problema, aí ele quer fazer uma outra intervenção, e assim tem uma sequência de intervenções que vai dar, obviamente, com os burros na água. E aí eles percebem que isso não está adiantando nada. E aí a opinião pública vai para o outro lado, eles liberalizam, e aí, quando liberaliza, começa a crescer muito, cresce a vontade do governo de arrecadar impostos. Começam a botar olho gordo nisso, e aí voltam a intervir para extrair mais dinheiro da sociedade. E costumam-se ficar nesse pêndulo de liberdade, intervencionismo, vai e volta. A gente agora está, no Brasil, certamente, com um pêndulo positivo. A gente veio de uma época de governos de PT, intervencionismo, cabeça de pessoal marxista mesmo, que pensa em classe, luta de classes, e temos que o governo é o canal para prosperidade, tudo errado. E agora, o pessoal, o público, entendeu isso. E com a ajuda de todos os institutos que tem pelo Brasil, divulgando e tal, ajuda, compreensão, a gente está indo numa outra direção agora no Brasil. Eu acho que o mesmo está acontecendo lá fora, depois da crise de 2008. Então, a gente está numa fase mais liberalizante, na minha opinião. A questão é, vai o pêndulo funcionar de novo, e vamos um pouquinho mais à frente voltar, parece quase inescapável. O meu sonho quixotesco é que a gente consiga manter esse pêndulo lá, parado, numa situação muito mais liberalizante do que hoje. A tendência que eu estou vendo, infelizmente, é de questionamento à globalização. Infelizmente. Está havendo essa tendência, sim. Os países tentando proteger suas fronteiras, e nesse sentido, proteger as fronteiras contra o competidor estrangeiro também. Que é muito ruim, porque a gente já aprende, em economia, que a única forma de crescimento econômico é você acumular poupança, e permitir essa acumulação de poupança, e trocar, comercializar. Na medida em que exista um movimento contra a globalização, a gente tende a perder. Agora, cabe fazer uma diferenciação entre globalização e globalismo. Globalismo, eu acho que a gente tem que se opor, e também está havendo uma tendência contra o globalismo. O que seria o globalismo? É a centralização do poder em poucas pessoas no nível supranacional. O cara em Bruxelas, que determina o que vai acontecer na Grécia. Alguém não democrático, inclusive, não necessariamente foi eleito. Mas um grupo de poder cada vez mais centralizado, tendendo a um governo mundial, com regras que eles chamam de harmonizadas mundialmente, para ter cada vez mais poder centrado em poucas pessoas. Esse é o globalismo, que também é uma tendência, que também está sendo questionada. O meu medo é o que o americano diz. Cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água. Quando você combate o globalismo, cuidado para não combater a globalização, que é a parte boa, que é o comércio, o fluxo de pessoas, o fluxo de produtos. E eu acho que existe essa tendência contra a globalização. Isso é muito negativo. Sem dúvida. O livre mercado é, sem dúvida, melhor para os pobres. Quando você tem o Estado com poderes para melhorar a vida dos pobres, e é por isso que eu acho que nós temos um Estado. As pessoas acreditam. A principal função do Estado seria apoiar esses desamparados, essas pessoas que estão abaixo do nível da pobreza, da dignidade. A gente apoia o Estado por conta disso. O problema é que o Estado não costuma fazer esse trabalho direito. O Estado usa esse poder que foi concedido a ele para fazer esse trabalho, entre outras coisinhas, e ele extrai dinheiro da sociedade em geral do menos favorecido. Em geral, ele vai justamente fazer o contrário. Ele vai cobrar mais impostos dos menos favorecidos e vai favorecer grupos de interesse. A esquerda também fala que grupos de interesse que circulam em torno do Estado é negativo. Nisso nós concordamos. A questão é que a esquerda acredita que o Estado pode ser purificado desses grupos de interesse. Basta botar lá uma pessoa honesta, uma pessoa certa, que esses interesses não vão mais circular em torno do Estado. Isso é uma utopia completa. O Estado é poder, é força, e ele será usado por gente de carne e osso, como eu e você. Pessoas que buscam o seu próprio interesse quando estão lá. Então a tendência é que o Estado seja loteado. A tendência é que os interesses usem a força do Estado em seu benefício. A forma de ajudar os pobres é justamente diminuir esse nível de ingerência para que a economia possa crescer mais. Ou seja, o governo precisa governar menos para que o empreendedor empreenda mais. E da forma que o empreendedor empreenda mais, o pobre vai estar melhor também. Porque hoje, mais de 50% da renda deste pobre é tirada para ir para o governo. Se esse dinheiro ficasse no bolso deles, eles teriam uma situação muito melhor. Muito melhor, muito superior. E esse é o sistema que o Estado, que deveria proteger os menos favorecidos, descobriu. Vamos taxar os pobres em 50%. Quanto é o imposto sobre remédios? 35%. Imposto sobre a cesta básica? 25%. Então o pobre ganha um certo valor, já se tira impostos daí. Quando ele vai consumir, ele também leva muito menos do que ele poderia, dados impostos embutidos. Então é um sistema justamente para prejudicar o pobre. E o livre mercado tende a favorecê-lo. É possível. É mais difícil. Quando você tem uma intervenção estatal grande, que destrói a qualidade da moeda, que destrói e atrapalha as relações entre as companhias para comprar um produto importado que possa melhorar a sua atividade no Brasil, isso é muito difícil. Há protecionismo. Então você paga três vezes o preço. Então você destrói as cadeias de riqueza com o intervencionismo, com a burocracia, com as tarifas, com as reservas de mercado que ninguém pode entrar no setor do outro. Com isso, você torna muito mais difícil ganhar dinheiro. Mas o ser humano, como você sabe, se adapta a qualquer situação. E aquele cara que tem garra vai atrás e consegue ganhar dinheiro. Mas é duro. E eu te digo, meu pai costumava dizer o seguinte, que o Brasil parece o besouro. Que com aquelas asinhas pequenininhas, com aquele corpo gigante e gordo, você não entende como é que voa. E só com base na fé do empreendedor brasileiro que luta pelo seu sonho de implantar a sua visão de mundo que ele acredita que é o futuro, convencer que nem um pregador, as pessoas a aderir ao seu sonho e produzir, a despeito de toda essa intervenção, a despeito do Estado grande atrapalhando o tempo inteiro, só esta fé pode fazer o Brasil ser um besouro que voa. Mas se não tivesse crise, seria muito melhor. Se o governo estivesse tirando o pé, não destruindo a moeda, não destruindo o sistema de crédito, não atrapalhando as empresas, permitindo que as empresas pudessem negociar entre si da forma como quiserem, inclusive com as empresas de outro país, seria muito mais fácil todos prosperarem. O empreendedor brasileiro é reconhecido no mundo inteiro como o mais safo, o que melhor se vira, porque afinal passou a vida inteira tendo que lidar com os obstáculos tremendos que o governo impõe sobre ele. Sem dúvida isso cria certos calos que ajudam nos próximos desafios. A pessoa que sempre teve um bem bom, um ambiente muito estável, que nada muda, vai ter mais dificuldade quando vier a inevitável mudança de cenário. O brasileiro tem mudança de cenário toda semana. Você abre o jornal, a cada semana você tem uma mudança de regra, mudou tudo, e agora temos presidente, não temos presidente. E isso cria esse calo nas mãos do empreendedor brasileiro. Esse calo permite que o empreendedor descubra as oportunidades melhor que outros empreendedores de outros países ou que não passaram por esse problema. O empreendedor o que é? Aquele cara que antevê. É o cara que olha para o mercado e percebe para onde está indo o desejo do consumidor, que tem uma visão de futuro, que ele se inspira e quer convencer todos os outros. Ele não quer saber do obstáculo. Quando eu trabalhava no Banco de Garantia, o Jorge Paulo, quando a gente se queixava, putz, você tem essa regulamentação atrapalhando. Hélio, não pensa no governo, faça o seu trabalho. O governo vai fazer besteira sempre, não reflita sobre isso, faça o seu trabalho, gere o valor, e é isso que nós precisamos. E tem toda a razão. Na medida do possível, você tem que tentar superar, esquecer esses problemas e resolver, e gerar dinheiro, gerar valor para a sociedade. Acontece que tem o outro lado. Se nós só pensarmos como empreendedores, a gente está sendo um agente amoral, não imoral, amoral, aquele que não está vendo grandes valores sociais. Você está ali para agregar valor e vender mais, entregar um certo objetivo social. Muitas vezes hoje a gente tem companhias que têm visões muito dignas e nobres, mas você está nesse nível. Eu acho que é nosso papel de liderança. Nós, empreendedores brasileiros, temos que ter uma responsabilidade de a gente explicar que o governo causa problemas. E a forma de atuação do governo causa problemas para o empreendedor, para a prosperidade, para a sociedade. A gente precisa demonstrar isso. A gente precisa ser ativista disso também. Não basta estar fazendo um bom trabalho na nossa empresa. É nosso dever fazer isso, porque o futuro dos nossos filhos depende disso. Os empresários brasileiros, os empreendedores, se deram conta que delegaram ao governo nos últimos 15 anos. Deixe os políticos resolverem. Quando eles acordaram, eles perceberam que suas riquezas tinham evaporado 50%, que o Brasil estava muito pior. Que eles terem delegado, ter feito só o seu trabalho como empreendedor foi um erro. O próprio Jorge Paulo disse isso, há alguns meses atrás, que saiu na capa de uma revista de circulação grande. Ele falou, eu percebi, eu tenho que me envolver, eu tenho que ajudar no cenário político. Não podemos delegar para os políticos o nosso futuro. É nosso trabalho. Diminuir drasticamente o tamanho do governo no que você puder. Mas vamos ser mais objetivos. Por que eu falei isso, no que você puder? É difícil nós aqui, sentados, no ar-condicionado, confortáveis, dizer, eu faria essa iniciativa. Ou aquela, essa aqui, dá mais resultado. Muito bonito, mas a gente está aqui sentado no ar-condicionado, no vácuo, e a gente não sabe o que tem viabilidade social e política de acontecer. A nossa força se dá pela descentralização. Cada um de nós, com a ideia do que pode fazer, tenta várias coisas para diminuir drasticamente o tamanho do governo. Algumas vão vingar. Algumas já estão no seu momento de viabilidade política e social. Outras não, não vão acontecer. Mas se a gente se limitar a um ou outro curso de ação, a gente pode estar perdendo a capacidade dessa rede descentralizada de realizar uma opção de pequenos avanços que podem acontecer diariamente. Então eu acho, você quer ajudar o Brasil, é responsabilidade de cada um de nós. Você acha que você consegue impactar alguma coisa, tente, verifique a viabilidade disso, lute por isso, e se não der, muda e veja onde você pode agregar. Veja o que os outros estão fazendo. Então eu acho que, eu estou não sendo muito objetivo em dizer esta ou esta coisa, mas eu acho que a gente tem que tentar atacar todas. E aqui eu estou falando impostos, burocracia, tarifas externas, ou seja, o protecionismo brasileiro, tudo isso tem que ser derrubado. Então, em qualquer âmbito que o Estado entre na sociedade, a gente tem que tentar diminuir, e drasticamente, vá atrás e faça o seu também. Riqueza não é, obviamente, só riqueza monetária. Quando a gente fala riqueza, a gente pensa, a primeira coisa é dinheiro. E eu acho que riqueza é algo muito mais fundamental. É uma riqueza na sua vida. É uma riqueza interna. Uma riqueza comunitária. Eu acho que tem muito a ver com a riqueza de felicidade. E para a pessoa ser feliz, para você se realizar, você precisa ter algum tipo de fé. Não precisa ser religiosa, mas pode ser uma fé qualquer que você acredite. Fé é necessário. Você precisa ter uma relação familiar com amigos muito sólida. Isso é riqueza também. Você precisa ter um propósito comunitário, como esse que a gente está discutindo hoje aqui, de como se inserir socialmente, como fazer o Brasil melhor. E você precisa ter um trabalho em que você sinta que você tenha êxito merecido. Você precisa merecer aquilo. Você precisa sentir que aquele esforço, o resultado daquele esforço, você agregou. E nesse momento em que você tenha esses quatro eixos, independente da quantidade de dinheiro que você tenha, você será rico. Eu acho que sim. A fé, acreditar que você tem um propósito transcendental, ou que há alguma coisa maior que te chama para o seu destino, é fundamental. Porque se você acha que você está vivendo uma vida um dia após o outro, isso em geral não vai te levar muito longe. Eu não acredito que você deva buscar ter uma fé. Eu acredito que a fé está dentro de você ou não está. Ela aparece para você ou não aparece. Eu acredito que eu tenho um certo chamado para fazer o que eu faço. Pode parecer, para quem não tem muita fé, algo um pouco estranho. Como assim, chamar? Quem te chamou? Mas eu acredito que é fundamental para o que eu estou fazendo. Se não fosse esse sentimento de chamado, por que eu faria também tudo isso? Só por uma análise racional, eu acho que seria menos potente. Então eu acredito sim que existam certas coisas que transcendem aquilo que a gente faz no dia a dia. Pode ser algo que a gente chama de Deus ou não. Não importa. Eu não entraria nesse mérito. Eu acho menos importante porque são coisas difíceis de provar. Mas na medida em que você tenha fé, seja fé no futuro, uma fé religiosa, uma fé de buscar ser melhor a cada dia, de buscar chegar mais perto, embora muito longe ainda, de um bem, isso é algo que é capaz de mudar vidas, começando com a sua. E é algo que eu tento sempre. Nós erramos sempre, nós somos imperfeitos, fazemos bobagem. Mas se você tem uma métrica de tentar ser melhor, de tentar se aproximar, por mais de tanta certeza, do bem, eu acho que aí você vai estar no caminho certo. Foi fundamental para mim. Vou começar pelos meus pais. Meu pai sempre foi um modelo para mim, foi um cara absolutamente excepcional, um empreendedor de mão cheia. Ele era um empreendedor e um gestor. Ele era algo que não existia no Brasil dele. No Brasil, da época do meu pai, meu pai nasceu em 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial. E quando ele chegou no mercado de trabalho, ele era um gestor genial. Numa época em que você tinha ou empresa familiar, ou você tinha empresa estatal, ou você tinha multinacional. Não existia o gestor profissional. O meu pai cavou essa função no Brasil e ele se tornou um cara muito relevante nisso e sempre com o segundo lado de tentar contribuir com o Brasil. Então ele teve passagens também pelo governo, principalmente pela desburocratização. Meu pai tem o mesmo nome que eu, Helio Beltrão. O meu pai foi fundamental para me inspirar como um exemplo e um desafio. Minha mãe também é uma arqueóloga muito famosa, muito respeitada internacionalmente. Já escreveu 20 livros, prefácios do Levi-Strauss e gente desse calibre. Então é um privilégio muito grande ter nascido nessa família de gente que sempre realizou, trabalhou muito e me provocou a tentar ser cara atuante. Mas é difícil, dados os pais que eu tenho, sempre foi um desafio. E minhas irmãs e tal, também grandes empreendedoras ou atuantes no que elas fazem. Então eu sempre tive exemplos muito grandes de família e de suporte familiar e eu acho que é fundamental o apoio da família e o bom relacionamento com a família para o sucesso empresarial. Sem o apoio da família e o exemplo familiar, eu acho que você perde um eixo valioso na sua vida. Algumas características são muito importantes. Ser questionador, questionar as coisas, estar sempre preocupado com a explicação das coisas. Eu acho que isso é fundamental, porque sem você entender o famoso big picture, você pode estar inserido em um projeto que não tem futuro. Então é preciso ter o big picture. E aqui embaixo, ir no dia a dia, aí eu acho que o mais importante é ter garra, ter vontade de ganhar dinheiro, ter vontade de vencer, ter vontade de agregar valor demais e correr atrás disso que nem um louco. Por exemplo, o Nadal, Rafael Nadal, que não é o mais talentoso do circuito de tênis, mas talvez seja um dos mais vencedores por causa da sua garra e da sua persistência, do seu foco em vencer. Portanto, eu acho que garra, foco e questionamento são características fundamentais. Agora, é preciso também ter, e eu acho fundamental, uma isenção, uma certa distância ao avaliar o que você está fazendo. Porque, como a gente sabe, o ser humano é imperfeito. Ele age muitas vezes por instintos e tem vieses que nem percebe. Você tem que ser capaz de entender esses vieses. Eu me lembro de um exemplo, na época do Banco Garantia, que eu costumo contar, quando o Marcel Teles, que ainda estava no banco, tinha os traders, e aí cada trader tem sua carteirinha que pode trabalhar. Tinha um trader que estava perdendo dinheiro em uma determinada posição. E o Marcel perguntou, e aí, você está perdendo dinheiro, e aí, o que está pensando? Você quer vender, não quer sair dessa posição? Ele falou, não, não, esse negócio vai voltar, espera aí que esse negócio volta. E aí, depois, algumas horas depois, ele foi lá. E aí, o negócio continua indo contra você, está perdendo mais dinheiro. Marcel, fica tranquilo, esse negócio vai voltar, não faz sentido nenhum ter caído esse negócio. Você viu que o cenário mudou? Vai, esse negócio vai melhorar. No dia seguinte, ele chegou lá, o sujeito ainda estava, a posição ainda estava um pouco perdedora, não estava acontecendo nada, ele falou, e aí? E o trader falou, não, vamos manter, vamos manter. Vende. O Marcel falou, vende agora. Vamos vender aqui com prejuízo? O que nós vamos fazer com esse prejuízo? Vende. Aí ele vendeu, fez ele vender. Foi almoçar, na volta do almoço ele virou para o mesmo trader e falou, agora se você quiser voltar para a posição, pode voltar. Imagina aquela porcaria, aquela bigorna, não quero distância daquele troço. Então, o viés dele era de que ele se apaixonou por aquela posição perdedora. E ele justificava aquela posição de qualquer forma. E o Marcel era como o deus ex machina, a mão que liberou ele do sofrimento. E uma vez que ele viu que aquele sofrimento acabou, ele percebeu que ele podia ver de uma forma mais cristalina. E ele percebeu que aquele troço realmente não era tão bom. Então, essa característica de conseguir ter uma certa distância para perceber os vieses, eu acho que é fundamental. Não são só as duas únicas coisas que são importantes. Mas só olhando técnica e talento, eu acho que talento é mais importante. O talento é mais intuitivo. É mais... Vem aqui do estômago e faz você agir e perceber. A técnica é importante, só que a técnica só vai até um certo ponto. Ela não faz você ganhar dinheiro. Você precisa da técnica, mas não é o suficiente. O talento muitas vezes pode ser suficiente, mesmo sem técnica. Eu conheci o sujeito na época do garantia também. Ele não sabia nem ligar o computador. Num negócio de banco de investimento, que você tem que usar a tecnologia e tal. E ele era um baita vendedor, fazia as coisas serem feitas. Então, ele tinha um talento natural para aquilo, seja porque ele treinou desde pequeno, ou porque era inato, pouco importa. Ele não tinha técnica. E entre um cara com mais técnica e ele, ele se dava muito melhor. Então, eu vi isso acontecendo. Eu ficaria com talento. Perseverança é o talento. Perseverança, sem dúvida. Aquela pessoa que coloca um troço na cabeça e vai até o final lutando pela perseverança, alcança. Ela não quer saber. A pessoa que é realmente perseverante, ela vai atrás, ela vai descobrir uma forma, ela dá um jeito. E o talento pode morrer no meio do caminho. Pode perder energia, pode fazer algo errado. A perseverança não desiste nunca. Então, fico com a perseverança. Olha, em primeiro lugar, eu acho que você precisa estar cercado das melhores pessoas. Nós somos muito limitados nisso. Quando a gente é muito bom, a gente tem duas ou três características boas. Uma opção de coisas que a gente não sabe fazer. Em geral, a gente tem uma coisa que faz bem. E olha lá, hein? Quanto tem gente que nenhuma coisa boa sabe fazer. E mesmo assim, sobrevive bem, muito bem. Portanto, você precisa estar cercado de gente idealmente melhor que você. Se você consegue ter gente melhor que você trabalhando contigo e estando no mesmo barco que você, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Lidar com o investimento é muito parecido com você ser empreendedor. Ambos estão alocando capital. Estão buscando oportunidades. Estão tentando antever o que vai acontecer. Esse é um troço que, geralmente, você não aprende em escola. Como você vai antever o que vai acontecer? Eu costumo dizer o seguinte. Você ganha dinheiro não com a notícia que está na página, na capa do jornal. Você ganha dinheiro com a notícia que está na página 20 e que está se encaminhando para virar a capa de jornal. Para você ter esse tipo de percepção de para onde está andando o país, para onde está andando o mundo, isso não se aprende em escola. Isso é uma série de coisas difíceis de explicar e que você deve buscar praticar desde pequeno. E aí vem a questão do questionamento que a gente falou antes, de ser tão importante questionar e tentar entender a ligação entre as coisas e como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como elas tendem a buscar a sua escala de valores, que elas julgam importantes. Se você consegue entender um pouquinho melhor, não precisa entender demais não, mas melhor do que o seu vizinho investidor, você vai ter uma melhor ideia de qual é a notícia da página 20 que está se encaminhando para a página 1. Ninguém ganha dinheiro na página 1, na capa. E aí você consegue se dar melhor que os outros. Eu citei um exemplo que é você se apaixonar por certas posições. Você achar que você viu algo, uma posição que foi vencedora durante certo tempo e aí você acha que ela vai continuar sendo vencedora, a despeito de todo o resto da mudança de cenário. Esse é um erro comum, e tanto na subida quanto na descida. Na subida a pessoa acha que está tudo muito bem, está funcionando bem, por que eu vou sair? E talvez seja o momento mais adequado para você sair. Normalmente é assim, depois que subiu. Bem, a tendência é que aquilo já deu o que tinha que dar, simplificando muito. E quando cai também, a gente costuma ter uma rejeição muito grande a investimentos em geral. E naquele específico onde você perdeu dinheiro também. Então esse é um erro fundamental. Erro fundamental que a gente tem que evitar. Obviamente eu já cometi esse erro algumas vezes. E eu brinco, tem outro erro que eu brinco, é o seguinte. A gente aprende que, poxa, para fazer investimentos você compra na baixa e vende na alta. Mas às vezes eu me confundo e faço o contrário. Mas o ponto é, quando é a baixa e quando é a alta. A gente nunca sabe quando é a baixa e quando é a alta. Mas eu diria que o principal erro é se apaixonar pela posição e achar que você sabe o que aconteceu. Ou fazer conta de padeiro também. Que se você sair de uma determinada posição, você está realizando o prejuízo. Isso eu acho um absurdo de raciocínio. Porque você já perdeu. O fato de você não ter vendido não significa que você não tenha perdido o dinheiro. Você já perdeu. O mercado é soberano. O mercado é o que você vende naquele momento. Você já perdeu. Vender ou não é irrelevante. Então eu acho que esse erro para o investidor, jovem investidor, e todos nós passamos pela fase de jovem investidor, esse erro é gravíssimo e deveria ser evitado. Eu já abri muitos CNPJs na vida. Alguns deram certo, outros não. E em outras ocasiões eu também fui membro do conselho ou acionista de outras coisas que já tinham sido abertas. Eu acho que a gente tem que estar aberto para todo tipo de oportunidade, seja empreendendo, seja para investir capital. Eu acho que é o que eu tenho mais orgulho em fazer o meu papel na Ultra Par, no grupo Ultra. No qual, por menor que seja o meu papel, é um papel de tentar colocar as melhores práticas, profissionalizar, desde o implementar o EVA lá, abrir o capital, a gente tornar todas as ações ordinárias. Toda essa discussão, seja uma negociação com acionistas, a estruturação de um plano de compensação financeira para as pessoas-chave, que alinhe o interesse do investidor com o interesse da companhia. Eu acho que isso aí me dá muito orgulho, até pelo tamanho que é o grupo Ultra hoje. E quando eu entrei lá tinha menos de um décimo do tamanho. Eu acho que isso aí é o que eu diria que me dá mais orgulho, principalmente dado que meu pai passou por lá no passado e também fez um grande trabalho fundamental para o crescimento e perpetuação do grupo. Eu acho que quando a gente faz um empreendimento, participa de um empreendimento, a gente tem que entender muito bem qual é a missão e aonde nós queremos chegar com essa empresa. Por que ela é importante e por que estamos juntos aqui? Qual o propósito? Como a gente perpetua isso? Obviamente não é só dar resultado. Sem resultado você não vai a lugar nenhum. Mas precisamos entender o que a gente está fazendo diferente, o que a gente está agregando de valor. E eu acho que no Ultra, principalmente em outras coisas que eu faço, também no Instituto Mises, que eu considero um empreendimento de ideias, a gente sabe muito bem onde quer chegar. A gente sabe muito bem qual é o nosso sonho. E isso é o mais importante para você empreender. Olha, o meu sonho é um Brasil melhor. O meu sonho é que o Brasil possa ser referência mundial de avanço da liberdade, referência mundial das melhores práticas sociais, de gestão, políticas. E isso se dá com o avanço da liberdade. Então, se eu tenho uma missão, é essa. O conselho é não fazer muita conta. Se fizer conta, não vai fazer nada. Se ficar ouvindo os outros, não vai fazer nada. Porque, logicamente, não é para se empreender no Brasil. Não é. Não é. A chance de dar errado é tremenda. Os desafios são horrendos. Seja para abrir empresa, papelada burocrática, os desafios que o governo faz a você, a quantidade de legislação que você tem que obedecer, você nem sabe que existe. A quantidade de impostos parece que é um sistema para te ferrar. E se você entender isso, provavelmente você não vai empreender. Então, o conselho é tentar desconsiderar isso, porque quando você fala com o empreendedor, depois que ele fez, ele falaria, provavelmente eu faria tudo igual de novo. Mas ele sabe que aquilo é uma maluquice, porque ele deixou ali a energia da vida dele. Infelizmente, o Brasil hoje é um país que incentiva você virar funcionário público, incentiva quem tem talento a sair do Brasil, incentiva quem tem capital ou colocar no CDI ou tirar do Brasil. Esse é o Brasil que nós construímos. O empreendedor brasileiro, ele é tão empreendedor, é tão hábil, é tão sonhador, que ele desconsidera todo esse cenário, todo esse incentivo e resolve fazer. Eu não sei se eu devo recomendar esse empreendedor para desconsiderar tudo isso, porque, afinal, ele pode ter sua vida destruída pelo governo. Como a gente viu recentemente em notícias no jornal, do governo confiscando uma produção de queijos de um empreendedor, arbitrariamente, e o empreendedor se suicidou, porque todo o capital dele e a vida dele estava ali representada. Então, quem sou eu para dizer que você deva superar tudo isso e sair realizando? Empreender não é para todo mundo. São poucas pessoas que têm a propensão e a capacidade para empreender. A maioria de nós gostaria de um fluxo de renda, onde você agrega um certo trabalho, e recebe um certo salário. Esse é o típico. Mas existe um contingente grande dos brasileiros que querem empreender. E querem empreender, empreender significa, no Brasil, você tomar o destino da tua vida. É simplesmente desconsiderar o que os outros querem para você, e você tomar as rédeas da tua vida e fazer e realizar. E deixar um produto melhor, um serviço melhor, um Brasil melhor, não importa. Então, esses são os conselhos que eu tenho a dar para esse empreendedor. Eu não sei se eu recebi isso de alguém, se eu li, se eu aprendi, mas um conselho que eu acho importante é o seguinte. Nós costumamos ouvir que você precisa diversificar. E na medida em que você diversifica, então se diminui o risco. Então você consegue manter um certo capital e uma certa renda. Os livros dizem isso, alguns sábios dizem isso, e eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Porque a pessoa que investe com uma mentalidade defensiva, ok, deveria fazer isso. A pessoa que investe com a consciência de que não entende de investimentos e quer proteger o seu capital, ok, talvez sim, fazer isso. Mas a pessoa que se dedicou a ser um investidor empreendedor e não um investidor defensivo, a pessoa que quer realizar, não o ganancioso, que acho que com uma dicasinha aqui vai ter um atalho e vai ganhar muito dinheiro, mas uma pessoa que seriamente estudou e falou, não, eu quero ser investidor empreendedor e eu quero ganhar dinheiro, ao invés de diversificar, não botar todos os ovos na mesma cesta, deveria procurar colocar os ovos na cesta e vigiar a cesta. Então eu acho que uma vez que você tem uma visão estudada, refletida, que você se dedicou e buscou compreender, foque nela, é o foco de novo. Então eu acho que esse seria um conselho que eu não sei se eu ouvi de alguém, mas sem dúvida em alguns momentos da minha vida eu pratiquei. Eu também acho que você tem que saber o momento de ser defensivo e de ser empreendedor. Nos momentos de maior revés, não é pecado algum você recolher, virar defensivo e proteger seu capital. Eu acho que não deve ser considerado pecado. Mas aproveite essa acumulação defensiva e se ela for adequada no momento certo, você vai estar ainda melhor posicionado para ganhar dinheiro na retomada. Então eu acho que você tem que ter essas duas características. Então eu acho que você tem que ter essas coisas.